Bem-vindo ao Mais CQ Investimento! Vamos falar de resultado, perspectivas, caixa, dívida, evasão de aluno, Cognadei? E falei, além de ver os resultados dele, falei com o RI deles lá, que é o Pedro Gomes. Fica aqui que você vai ver, o couro vai comer. Vem! Cognadei tá apanhando que nem criança, né? O negócio tá feio pra eles. Como todo mundo tá preocupado, eu também tenho Cognadei na carteira. Então eu vou fazer aqui um apanhado desse último resultado que eles apresentaram e mais algumas coisas que eu falei lá com o Pedro Gomes, que é o RI deles lá. Olha nesse gráfico aí, desde o dia 2 do 1, a ação tava 12,20. Pô, agora ela tá 4,76, ela fechou 4,76. Uma desvalorização de mais de 60%. Mas antes de tudo, fala aí, você tem ela na sua carteira ainda? Pretende colocar? Qual é o seu preço médio que você tem nela? Escreve aí pra mim. Preço médio é muito importante, nós sabemos aí, pra ver se você sai ou entra decorrente dessas informações aqui que eu vou passar pra você. Lembre-se que não é uma recomendação. Simplesmente é uma informação adicional pra que você possa tomar uma decisão, ok? Fico preocupado, sim, com essa desvalorização toda. Ela teve um volume razoável. Eu volto lá na composição acionária dela pra ver se mudou. Continua a mesma coisa. A Alaska, a BlackRock, que são dois fundos de investimentos grandes, eles continuam com as mesmas participações. Olhei lá no site da B3, as informações coletadas. Beleza, então vamos ver o resultado dela, como é que ela foi. Você sabe que ela tem, na verdade, quatro vertentes. A Croton, a Platos, a Saber e a Vasta. Quem tá sofrendo, vou colocar um quadro aqui. Receita líquida, a Croton, nesses nove meses, perdeu 27%. O EBITDA caiu menos 73%. A Platos, 12 positivo e o EBITDA 13. A Saber, a Receita, foi de menos 7 e 11 de EBITDA. E a Vasta, 8% e uma EBITDA de 18%. O que que tá acontecendo com a Crotons, então? Porque vamos dar um pouco mais de foco nelas, porque é onde nós temos que estar preocupados, porque são os alunos presenciais. Ele foi grande, assim, impactado pelas formaturas dos alunos do FIES, e a captação e a retenção tá sendo o PINUTS pra esse período, certo? Aquela receita lá é de nove meses. Então, nós vamos ver a receita aqui de trimestre contra trimestre, 19 contra 20. Caiu 17,1% de Receita Líquida da Cogna, como um todo, ok? Tá apanhando, isso não é novidade pra ninguém. Uma queda relevante, sim, no FIES, como eu já falei. Eu olhei lá no balanço dele, caiu 52%, então ele perdeu uma receita expressiva, né? E o parcelamento que eles tinham caiu 69%. Foi pro saco também, né? Então, o que que ele tá apanhando? A Cogna presidencial da graduação. Eu tenho que olhar a captação deles, pra ver como ficou também nesse período. No vídeo anterior que eu coloquei, também tenho acompanhando essa captação. Porque não é só simplesmente a Cogna presencial. Como teve uma migração para o digital, eu preciso acompanhar também o digital, pra ver se eles estão fazendo um bom serviço. Então, ó, captação no segundo semestre de 20. O que aconteceu com o presencial? Caiu 6,105. E o digital premium, que é onde eu falei no outro vídeo que eles estavam migrando e tentando buscar uma maior valorização, subiu 93%, dando aí uma média de menos 38%. Então, o digital tá tentando compensar o presencial. E a baixa presencialidade, o que aconteceu? Tá subindo 25,1. que são os cursos digitais 100% online. Então, o digital, tanto o digital premium, como esse outro tópico que eu acabei de falar, eles estão subindo. Um subiu 93,2 e o outro subiu 25,1. Então, isso tá dando uma guinada pra eles. Eu tenho que ficar preocupado também, vocês têm que ficar ligado, é na retenção também do digital. Porque nós já sabemos que o on-site e o digital, a taxa de evasão, se nós olharmos o terceiro quadrimestre pro terceiro quadrimestre de 19, 20 contra 19, você vê que ele teve uma taxa de evasão 5,8 pontos percentuais do on-site. E o digital, ele caiu um pouquinho também. 0,5 pontos percentuais. Então, tem que ficar de olho pra ver se essa evasão pode influenciar no negócio dele. Vamos fazer, então, o análise da Croton separado dos outros que nós vimos que estão andando bem. Mas eu não vou abandonar porque tem alguns detalhes interessantes. Na performance desses nove meses, eles bateram lá, economizamos 318 milhões de custos, despesas gerais, administrativas e corporativas. Fui lá no balanço deles, murchei, peguei, deixou dar uma olhada no que foi essa economia. Bom, economizou, hein? Se eu não estou tendo aluno, os custos diretamente vão reduzir. Então, os custos de prestação de serviços caíram 25,3% isoladamente. Quero abrir quais são, o que caiu. Caiu o quê? Professores, quadro técnico, serviço de terceiro, aluguel, materiais, manutenção. Caiu diretamente. Então, isso praticamente é, se eu não estou tendo demanda, eu fico obsoleto, fico vago, faço alguma ação direta. Tá bom? Mas os custos de produtos vendidos, ele subiu 45,8%. Um compensando o outro, porque os custos de prestação de serviços têm um peso maior. Então, eles reduziram, sim, e tiveram esse ganho, nesses custos, de aproximadamente 156 milhões. As despesas gerais administrativas, eu também quero abrir para poder ver o que é. Economizou, sim, como ser 89 milhões, que é em torno aí de menos 10,8%, que é 5% de pessoais, e o resto é despesas gerais e administrativas. Não teve, assim, grande no mundo, uma ação grande, pelo que eu vi. E despesas corporativas, também reduziram 73 milhões. O caixa deles, bateu no peito também, melhorou, melhor caixa que nós tivemos aí até no final de setembro, 5,2 bilhões, que fechou em setembro. Tá bom. Aí eu vou ver, pô, o que que, se não está entrando muito, o que está acontecendo? Pô, aproximadamente 1,5 bi foi do IPO da VASPA, que é, tese foi dinheiro novo, né? E o restante? O recebimento de aproximadamente 84 milhões, que também estava na composição, de um total de 320 que eles vão receber, é da venda da conta da Scrum. Não é dinheiro novo, era um dinheiro que estava bloqueado lá. Então, também é, não teve nenhuma coisa assim grande para falar, estamos fazendo geração de caixa grande. Não, não está fazendo isso, não. Vamos ver a dívida do bicho, né? Vamos ver a composição deles. Então, de longo prazo, ele tem 8,1, longo e curto prazo, 8,1 de empréstimos e financeiro. Tem mais outras obrigações ali, 277, a disponibilidade que eu falei, 5,2. Dá uma dívida líquida aí, de 3,1 bilhões. Uma dívida líquida razoável, para um mercado que já é difícil, e para um setor que está sofrendo barbaridade. Eu preciso ver como é que está a amortização disso. Então, a primeira amortização grande que ele tem é em agosto de 21, cerca de 2,2 bilhões. Então, ele tem caixa. Até agosto, estima-se que o mercado já deu uma boa melhorada em decorrente aí, que o primeiro semestre deve aparecer com certeza aí ações de vacinação da vacina, os cursos presenciais já começaram a andar um pouco melhor. Precisa ver se ele vai conseguir ter fôlego para voltar, porque matrícula, né? A pessoa, se não está de um lado, ele está focado no online, e o online, de repente, não volta mais para o presencial. Então, talvez corra o risco de não melhorar assim, desta maneira, no primeiro semestre. Mas, eles têm caixa para cobrir aí 21 sossegado no período. O cronograma de amortização, inclusive, pelo fato relevante deles, não está considerando, inclusive, o resgate antecipado de umas debêntures que eles lançaram de R$ 846 milhões. Então, do caixa deve sair mais isso também. Tem que ficar ligado aí nesse resgate que disseram o que vai acontecer agora. Bom, feito isso, olhando o caixa, olhando a amortização, eu vou olhar lá o quanto eles estão ainda fazendo de provisões de perdas. Por que eu tenho que ver isso? Porque aí nós temos o cheiro, a sensibilidade, efetivamente, de como está a situação para eles. E aqui eu abri para o negócio. Croton, eles aumentaram o saldo, o saldo aumentou em 52%. Ele saiu lá de 1,7%, foi para 2,6%. O prazo médio de recebimento aumentou 11 dias. Platos também teve uma piora nas provisões de perdas. Subiu 85,7%. Saiu de 14% para 26% e praticamente o prazo médio de recebimento diminuiu. A saber também aumentou. Apesar de ser 90%, o saldo, porque eles quase não tinham nada, saiu de 10% para 19%. E ficou estável o prazo médio de recebimento dele. E também a Vasta foi a única que teve uma redução da provisão. Saiu de 44%, foi para 27%, menos 38%. E teve um aumento do prazo médio de recebimento de 33 dias por conta de prazos de escolas que eles melhoraram. Então, abrindo um pouquinho, um comentário de cada unidade de negócio, a Platos, por exemplo, fez uma migração relevante para a parte digital. Um crescimento de 56% no terceiro trimestre de 2020. Muito bom. Já tem alguns contratos com IES de terceiros que faz... que está em fase avançada de negociação para 2021. Então, nós estamos falando que essas instituições de ensino superior, desses contratos, vai dar uma guinada para Platos. pode estar melhorando ainda mais o resultado deles ou, pelo menos, garantindo o resultado para 2021. Tá bom. Saber. Teve uma invasão decorrente do COVID, que nós chamamos aí, da educação infantil. A expectativa deles é que, à medida que os pais retornem a trabalhar, essa criançada volte para eles. Se voltar, melhor. Se não voltar, eles estão na roça. E tem, sim, o processo de rematrícula para 2021 já começou e, segundo a expectativa deles, são animadores. Não estão aquela maravilha, mas, segundo informações deles, estão animadores. Basta. O total de 835 milhões em contratos já estão, tese, que garantido para 2021, que são aqueles contratos anuais. Então, eles já estão garantidos com 835 milhões, com um crescimento de 21%, comparando aí com 2020. Então, para eles, está sendo positivo a vasta. E, também, na vasta, como eles abriram o IPO, 50% do valor que eles captaram lá, ainda continua, conforme o combinado, em aquisições. Então, eles continuam fazendo estudo e análise e possa ser, sim, que a vasta, por esse período aí, venha fazer algum tipo de aquisição. Vamos no calcanhar. Quem é o calcanhar? Cróton. Então, o cróton, o cróton está no processo de reestruturação presencial desde a última vez que eles fizeram, que eles comentaram desde o último trimestre. Estamos fazendo. Sabe o gerúndio? Estamos fazendo. Então, tem, sim, uma parte relevante que, segundo eles, vão concluir no final do ano. E o que está acontecendo? E aí, eu falei, então, com o RI, para saber por que o negócio não anda. Eles vão estar, por exemplo, estão fazendo uma grande transformação digital em cima da Cróton, né? Onde eles vão anunciar no Cognoday. E não me deu maiores detalhes, não conseguir obter isso, mas, segundo eles, o Cognoday, que vai ser no final do ano, ele vai, sim, sofrer grandes mudanças. Tem uma outra parte lá de outros negócios, que são os contratos de 368 milhões assinados pelo Programa Nacional do Livro Didático. Então, ele já tem esse tipo, essa receita garantida também, referente à reposição até de anos anteriores. Então, para os outros negócios, esse seria o relevante. Então, eu fiquei questionando, então, o Pedro, para saber, Pedro, o mercado está batendo tanto, o que nós podemos mostrar de bom? Ele tem caixa, estão fazendo alguns esforços, mas, na minha visão, a reestruturação da Cotos está demorando muito, porque já passaram, sabe? Desde a última apresentação dele já há três, quatro meses e o negócio ainda não andou. Então, isso é ruim, essa velocidade, essa falta de velocidade. Diz sim que está focado nessa transformação digital, mas vai ser apresentado só no final do ano. Então, o que até lá continua tendo evasões de aluno, resultados fracos e, como vocês viram, o aumento da provisão para devedores duvidosos, aumentou tudo. Então, tem lados positivos e lados negativos. Então, tem lados que eles poderão até um pouquinho mais em 2021 por causa do caixa e tem o outro lado que é muito negativo. Então, lembre-se, eu espero de ter dado aqui para vocês um subsídio para vocês tomarem a decisão. Mas, isso aqui é investimento. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique aí, transborde isso aí para nós. Tchau! Tchau!